Salve, salve rapaziada! E não utilizando aqui, muitos me pediram pra trazer a gameplay da nova heroína Dória. Como eu não tenho acesso ao servidor teste do server chinês, eu peguei uma gameplay que o nosso querido Sharadao, que postou lá no canal dele, vou deixar o link do comentário fixado aí, e eu vou fazer a não ver a gameplay ainda, eu queria muito ver, tá? Não tô querendo esperar lançar ela nos servidores chineses, eu quero trazer antes, então vamos trazer hoje esse react aqui com vocês. Então bora aqui, bora ver se eu deixo a música. Ah, ele tá narrando, salve, salve Sharada, abração, hein? Ó, e bora aqui, bora aí, muito obrigado Sharada por ter trazido essa gameplay, que é muito importante sempre a gente dar moral pros criadores de conteúdo, ainda mais o criador de conteúdo que traz um conteúdo que faz falta aqui no nosso cenário, tá? Conteúdo de informação do Ok, lembrando, a Dória é uma heroína suporte, eu vou só diminuir aqui a velocidade, porque tá em velocidade, sei lá, deixa eu deixar em 1.3, pra ficar um pouco mais rapidinho, que eu não tenho muita paciência de ficar muito tempo. Então ela é uma suporte, tá? Então pra todo mundo já ver a rotação do suporte, beleza? É importante lembrar que o suporte começa no mid, tá? E ela tem aquela habilidade parecida com a do lan de poder nadar, né? Ela pode nadar e com isso ela deve ganhar velocidade de movimento, e deve aumentar a agilidade da heroína em si, tá? E a ultimate dela, ela solta uma poça d'água, e nessa poça d'água o lan pode jogar. Se eu não me engano, ela não tem lan no time dela, tinha que ter um lan. Quando eu for fazer o teste com ela, eu vou testar ela com lan, tá? Porque é bem importante. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Se sim, esse coraçãozinho que eu tô curioso pra saber é o regen dela. Será que é um regen mais rápido, ou será que é algo que dá escudo para os aliados? A gente vai descobrir hoje isso daí, tá? Vamos ver. Provavelmente deve ser algo que deve dar escudo para os aliados. Ali no contra tá o Baily, o novo ADC que vai chegar aqui pro nosso servidor. Bom demais também. Tô muito curioso pra ver o que vai ser isso. É uma heroína que parece que vai ter um gank muito bom. Você pode ver, no caso que ela nada, a velocidade dela aumenta, ó. Bem da hora. Eu acho que diferentemente do lan, ela só pode nadar no rio. Então pro gank aí do top, pro bot, pro mid e tal, ela vai ser muito importante. Eu quero ver o que que é a... Eu não sei se esse coraçãozinho ali vai ser o shield, tá? Não usou até agora. Eu acho que a ultimate dela aqui vai ser o shield. Beleza? Eu não acho que ela vai ser uma ADC, uma suporte bastante meta, tá? Ah tá, a segunda habilidade dela é que taga água. Ah, é a segunda habilidade. A ultimate dela é que deve ser o shieldzão, que ela deve dar algo pra ser um suporte, né? Então beleza. E a segunda habilidade deve dar regen de HP pra ela e pros aliados, né? Tem que ser, tem que ser algo assim, pra fazer um pouco de sentido, né? E o bom que essa primeira habilidade, que ela dá essa onda, deve ser o canto da sereia. Será que ele dá visão? Ou será que tipo, encanta os aliados, dá algum tipo de dano? Dá dano. Ó, a gente viu que dá dano, dá dano nos mids. Então, será que descobre inimigos? Exemplo, um inimigo que fica invisível, será que quando usar o canto da sereia, ele vai ser descoberto? Seria interessante, tá? Seria interessante. Mas vamos ver que ela usou a ultimate, sim, a segunda habilidade da regen de HP. Isso é bastante interessante, a Eren matou ali. Tá, só tô curioso pra saber o que faz o coração. Ela não usou o coração ainda, velho. Não usou o coração, tô bastante curioso pra saber o que o coração faz. Tá, mas... Ah, a gente descobriu a primeira, o canto da sereia, o segundo é o rio e a ultimate que eu não consegui reparar bem, tá? Mas dá um regenzinho de HP, sim. Beleza, eu vou puxar aqui mid, esse canto da sereia parece bem forte. Será que dá pra usar a mid? Eu sempre, eu não consigo, né, chat? Sempre que eu não vejo qualquer tipo de suporte, eu fico curioso pra saber se ele faz mid ou não, né? É uma tara, não tem como, velho, não tem como. Ok. Ah, será que isso ele usa no adversário? Você viu que ela tá tentando escolher alguém? Será que usa no adversário isso? Tô curioso, hein? Pra ver, eu quero realmente saber, porque o rei é diferente, igual a Mayene tem, né? A Mayene... Ai, tomou. Veio pra água, tranquilo. Veio pra água, sei, fiz a água. Tá meio bugada, olha, ficou meio bugada a água. Meio bugadinha. E será que dentro do... Quando ela tá nadando, ela consegue... Será que ela tá nadando, ela consegue tomar dano? Isso que é outra coisa curiosa também. Ah, você viu? Com o coração, ela dá regen, dá... Dá um regen e um shield. Ah, tá respondido, você viu? E o cooldown... Ai, fica ali aliado, ó. Fica ali junto. Hum, interessante. O cooldown é bem baixo, tá? É de oito segundos. De oito segundos. Ultou. E será que quando ela ulta, dá algum atributo pra quem tá com o coração dado? Será? Pô, seria muito interessante isso, tá? Enquanto ela tá ultada... Aqui, tá vendo? Tá ultada por 19 segundos, esse 15 aí acabou. Será que enquanto ela tá ultada, quem tá atribuído a ela, entre aspas, nesse coração ali ali de baixo, recebe algum tipo de atributo a mais? Algum tipo de regen de HP ou algo assim? Será? É algo que dá pra se imaginar. Será que já saiu as habilidades? Se já tiver saído as habilidades dela, comenta aqui nos comentários pra mim. Que eu ainda não consegui ver todas as habilidades dela. Também não consegui testá-la, como eu já falei, tá? E lembrando que a gente vem aqui até o vídeo. Não se esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. Bora que bora. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu trago pra vocês aí de notícias do Ocapa, é muito importante vocês comentarem aqui pra engajar, tá? Então comentem pra engajar qualquer coisa. Compartilha esse conteúdo aqui, que é muito importante mostrar pro YouTube que o nosso jogo é relevante e que a nossa comunidade quer querer ser cada vez mais, tá? Bem interessante. Ela fica nadando ali. Ela consegue ter que tankar um pouquinho de dano. Ela tem bastante regen de HP. Parece que quando ela usa o canto da saria também ela ganha regen de HP. Mas ela tá ganhando regen de HP também por causa do item que ela comprou. O Byron foi ali tentar pegar a Shao Kiao. Não conseguiu. Interessante. Uma TF zona aqui. É, pelo menos ela dá ruim, né? Tem um Baily ali. Tem um Byron. Se a Shao Kiao tiver ultimate dá pra matar, mano. E ela tá indo, tá? Ela lutou. Projeitei essa ult que dá. Hum, tomou. Boa, Shao. Hum, foi pra cima. Boa! Oh, o que é isso, hein? Tô vendo que a galera vai usar isso aqui em mid, tá? Tô vendo que a galera vai usar. Ela deu um cortezinho aqui bom. Porque esse na gameplay fica muito longo. Tá com 9 minutos de gameplay aqui. Ela vai ficar longão. Deu um corte. Não fui eu que deu, fui ele que deu, tá? O cara da gameplay. Eu queria, pelo menos, já ser GG, né? Morreu dois ali. Morreu ADC e tal. É uma suporte interessante. Creio que não vai ser nada muito destruidor. Sabe? É uma mecânica diferente. Basta deixar aí. É o corta-cura. É o famoso corta... Ai, o Byron zoltou. É o famoso corta... Ajuda o suporte. Caramba. É o famoso corta-cura, né? Aí, viu essa heroína aí no... No contra. É colocar corta-cura. Só quero mesmo ver as habilidades dela. Eu tô bastante curioso com essas habilidades dela. Pra que que serve o coração? Pra que que serve o lagozinho que ela deixa no chão? E tal. Vai ser bastante interessante, tá? Só que eu imagino assim. Não vai chegar pra roubar o meta. E antes que me perguntem... Ai, Nuth. Quando que essa heroína vai chegar? Tá previsto, especulando isso aí... Que ela vai chegar na Season 3 do Ocapa, tá? Ainda não tenho nada confirmado. Eu não recebi nenhum calendário. Nem nada específico de resposta do jogo. A gente não tem isso no Ocapa. Então, tudo que a gente consegue trazer de info... A gente vai fuçando e vai tentando desvendar, tá? A StaffDoc tá bastante surrateira em relação a isso. Mas... A gente especula-se que pro nosso servidor... Ela vai chegar... A partir da Season 3. Que seria final de setembro. É... Em setembro, tá? E pro servidor chinês ela vai chegar em agosto. Esse mês, né? Já é agosto. Então, este mês. Então, vamos ver quando que ela vai chegar. A gameplayzinha está no final, tá? Falta pouco aí pra acabar. E eu quero ver como que vai ser isso aí. Eu já curti ela. Não é uma classe que eu jogo muito. Não é uma heroína que dá pra usar nas rotas que eu jogo. Que seria top. É, no mídia eu posso tentar. Eu testei o Ming, né? Boa, pegou mais uma kill. Dá dano, tá? Eu quero ver qual o tipo de dano que ela dá. Será que é dano mágico? Será que tem algum tipo de dano real? Igual tem o Ming. Pode ser interessante também, né? O Loki gosta de fazer esse tipo de coisa. Era bem legal. Mas o que eu queria que viesse é esse suporte aí da moita. Ele acho que seria mais interessante. Ah, tá vendo? Ela dá um... Um burstzão pra quem tá... Tá vendo? Ó, vai ganhando reje de HP. Você viu a vida dela subindo? Mostra, tchau. Olha pra cá, Shell. Ó, como que a vida da Shell ficou. Ela ganha mais velocidade de movimento também. Olha como que ela tá mais rápida. Ela ganha um burstz, sim. Ganha um up aí das coisas da regen também, pra quem tá atribuído. Legal, legal. Então fica tipo aliado ali. Tinha que mostrar. É, mostra ali embaixo que tá aliado a certo herói. E é só um herói só, né? Que pode ficar aliado. Interessante, tá? Mas seria interessante aí você lutar. E usar essa atribuição no ADC, no guerreiro. Ou até mesmo o jungle, né? Será que o jungle deles é o Jan Wei? Que não vale a pena você gastar nenhuma habilidade com esse herói? Mas seria interessante. Agora subiu já no meu conceito, tá? Essa atribuição, essa ultimate. Pelo jeito dá pra você lutar e conseguir subir os atributos independente do lugar do mapa que você tiver. Tá? Então é interessante, é interessante. Você viu? Ó, dá bastante a vida da Shell Kiel, não abaixa, mano. Ó, subiu de novo. Utou de novo nela. Segurou bem o dano que tá dando. Pô, interessante isso. Ah, agora não deu, agora não deu. Será que morreu? Ih, morreu. Ih, morreu. Deu um cortizão. Primeira morte. Pô, mas interessante, hein? Já subiu no meu conceito. Já subiu no meu conceito, hein? Já subiu. Será que eles vão perder? Ah, os minions vão batendo lá. Será que vão perder? O Sunset tá expletando, né? Sunset tinha que ter expletado pelo top. Ela consegue segurar bastante. Ó, eu vou fazer essa heroína aqui mid, velho. Eu vou puxar ela mid. Ó, os minions dele lá. Os minions vão dar GG. Os minions vão dar GG. Chate GG. Boa, play. Gostei dela, tá? Deixa que eu descomentar sua opinião sobre o seu heroe. Não se esqueça. Viu o vídeo no caso do Xeradahawk, tá? Tamo junto, Xeradão. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Valeu, Paulo. Eu fui. Tchau. 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 Obrigado.